Música Baby, eu não sei Viver sem você Solta, baby, eu não sei Ficar tanto tempo assim Luz de ti Luz de ti Sabes, baby Posso parar e também Pra recordar no dia em que te conheci Conheci Deixa eu te dizer que eu te amo Não vivo sem ti Diz tudo para mim Eu te quero Te venero Deixa eu te dizer que eu te amo Não vivo sem ti Não vivo sem ti Diz tudo para mim Eu te quero Te venero Música Música Baby, eu não sei Viver sem tempo no meu coração Viver sem você Viver sem você Viver sem você Não vivo sem você Viver sem você Viver sem você Viver sem você Amor, amore Amor, amore Vou e tudo para mim Amor, amore Me alabem, amore Vou e tudo para mim Teus olhos friam como diamantes Minha melhor amiga e namorada E por vezes uma boa amante Estou viciado no teu mel A beia rainha Mal posso acreditar que tu és minha Nós somos doze em um Relacionamento de dar inveja Por isso é fora do comum Eu te amo e não tenho para ninguém Igual assim capaz de me fazer sentir assim tão Bem, amando a chuva do pedaço Aqui a patroa és tu A dona de tudo, de todo o espaço És o meu ponto forte Eu tenho fraco por ti Mas fraco me sinto quando não estás aqui Amor, amore Me alabem, amore Vou e tudo para mim Amor, amore Me alabem, amore Vou e tudo para mim Amor, amore Eu não sei Amor, amore Se vencer você Amor, amore Tem só você Amor, amore Pra me fazer feliz Amor, amore Amor, amore